Eu acho que o Regis fez uma boa partida, marcando o gol de empate do esporte, garantindo um a um no placar final. Foi bem, eu acho que ele foi bem no jogo, sim. O meia Regis está bem e vai ser importante ele jogar a próxima partida, para pegar uma sequência boa de jogos e entrar no ritmo para valer. Neto é um jogador de peso para o esporte, é um cara que tem muita raça, muita personalidade, é de uma força incontestável. E aí todo mundo está vendo que ele vem lutando em busca de gols, infelizmente a bola não está chegando, mas acredito que com os novos reforços que chegaram aí no esporte, ele vai voltar a marcar e vai frescar muito com a nação rubro-negra. Inclusive eu acredito muito no gol dele contra o Palmeiras. Mostra a tua força, Neto. Eu confio em você. Diego Souza foi a contratação mais badalada no ano do esporte e bem aceita pela torcida. E por incrível que pareça, ele pode estrear contra o seu ex-clube e também o qual foi procurado pelo próprio Palmeiras para jogar nesta temporada. Essa é a hora da revanche, só que jogando pelo lado rubro-negro e lembrando vários confrontos contra o nosso freguês aqui em Recife, principalmente pela Libertadores de 2009. Bora, é agora, para cima deles, esporte, para cima deles, Diego Souza. O que podemos observar com a entrada do Diego Souza e do Ibsen na equipe do esporte é o quanto melhora o nosso poder de finalização, nosso de fogo. Essa transição meio campo e ataque que muitas vezes nós deixamos adevejar com chutões e vai acabar. O Diego Souza nós já conhecemos a questão dessa qualidade de transição que ele tem de meio para o ataque. O Reds seria deslocado para jogar com o Neto Baiano e o Ibsen faria essa bola girar com mais qualidade de meio campo. No caso, o Ibsen hoje joga e poderia desempenhar a função. Ele é desempenhado pelo Ender, como o Ender é um líder, mas eu acho que nós estamos muito na questão ligação de meio e ataque. O Reds seria deslocado em Recife